Comida Moura Nenhum disfarce do teu olhar Eu já venci, já não sou mais gostosa Você goza triste e eu rir Eu trato as sobras dos teus sinais Eu sou a sobra junto com as sobras Eu não sou mais Eu prometi que nunca mais quem tanto faz Mas Deus bem sabe o quanto eu pego Eu jogo o sol que é barato e antes é tu Eu jogo o sol que acho em qualquer corpo mais perto Eu jogo o sol que fiz suando nesse impar Eu jogo o sol que tinha Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal